Bom pessoal, no vídeo passado a gente viu como faz a escala de Dó, no shape de Dó em todas as tonalidades, passando pelo ciclo das quartas. Agora a gente vai fazer uma base, eu vou fazer uma base e vou improvisar em cima dessa base, usando apenas o shape de Dó, ok? Então a base vai ter dois compassos de Fá com sétima maior, dois compassos com Dó com sétima maior. Então eu vou gravar a base rapidinho aqui, Dó, Fá, base gravada, Dó, vou fazer a escala, Dó, Fá, base gravada, 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 Dó, Fá, na hora que estiver no Fá, depois a hora que for para o Dó, começar a terminar aquela frase para a gente começar a ter um sentido de fraseado, ok? Então vai começar no Fá, Dó, então vou começar minha frase no Fá e vou concluir lá no Dó, mais uma vez, Fá, 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 Fá Bom pessoal, essa foi a dica do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, entre em contato, me siga nas redes sociais, curta o vídeo, compartilha e eu te vejo no próximo vídeo, valeu!